Olá, vou apresentar para vocês um outro lote que eu ganhei da Mari, vamos lá falar, Mariê, Mari, vários outros lotes, né, eu já venho publicando com vocês, esse aqui é uma outra remessa, de alguns itens que ela colecionava e ela está passando para o meu acervo, desse lote, um é presente de Natal, que é essa mini Bratz, uma baby, e essa boneca, que é a Cristi, que foi presente agora de aniversário, que eu faço aniversário primeiro de janeiro, bom, no lote, ela colocou os vidrinhos, né, vidrinhos, né, como é a coleção de vidro vazio, coleção que tem referência, né, a Olivia do Popeye, os anjinhos de Natal que pertencia à mãe dela, um cristal, duas peças de vidro de cristal, que é uma mini árvore, uma latinha, que ela sabe que gosta de latinha, um ursinho porque foi brinde da Nestlé, vários cartões, os pintores com a boca e os pés, esses cartões vieram da irmã dela, e eu gosto, né, de enviar, ainda tenho, mantenho essa tradição de fazer o envio de cartões de Natal, dois, no lote, vieram dois anjos, né, de metal, tipo, né, lata, latão com glitter, né, esses itens foram muito, muito usados na década de 90 para o início dos anos 2000, recordo dessa moda, né, desse, desse tipo de, de configuração de anjo, a boneca, né, que leva o nome dela, a gatinha que leva o nome dela também, então é uma referência, e essa daqui, ela falou que tinha ganhado até da mãe dela e ficava até sobre a cama dela, e hoje vai vir fazer parte do meu acervo, junto com essa outra, que é da Baby Brink, provavelmente essas bonecas aqui já tem mais de uns 20, uns 15 anos, né, essa aqui ainda tá na embalagem, não sei a data, não pesquisei, tá, aí essas informações eu vou ter que pedir para a Laís, que a Laís coleciona vinil, ela vai saber me informar, não vai ter aqui na referência, mas, mas é provavelmente assim, a média de 15, 15 anos mais ou menos esses itens, essa porque, essa Cris, por exemplo, eu acho que ela mencionou que é do ano 2000, também eu teria que tirar do plástico para verificar, mas é, é, essa edição, seu recorde também, é início dos anos 2000. Vamos aqui aos outros itens, essa daqui, olha que graça, ainda tem teu perfume, olha isso, olha aí, duas Hello Kits de pelúcia, uma Hello Kit que é da Grow, na caixa, tá, ó, aqui, ó, aperte a lateral e sinto como eu acho que é fofinha, né, porque eu, a, o é, uma miniatura do Masp, o DVD, vitro de perfume vazio e a fita, essa fitinha, eu falei para ela na hora que ela me mostrou, é bem aquelas embalagens que eu gosto, né, de ter de referência, né, é da Mesbla, para quem é aqui de São Paulo ou de não sei onde, até quais cidades a Mesbla chegou a ter loja, mas a Mesbla foi uma referência, né, no mercado de, de departamentos, né, loja de departamento, então, assim, no Natal, esse tipo de loja mantinha o Gomes, no Amapen, mantinha as lojas bem decoradas, então isso causa uma nostalgia só de ver o nome da Mesbla, né, quantas pessoas acompanharam as vitrines, puderam comprar um presente, e eu falei para ela na hora que eu ganhei essa fitinha, eu falei assim, ai, essas coisas tão simples, né, causam uma emoção muito bacana nas pessoas, e foi um caso, na hora que eu postei no Instagram, houve um comentário muito bonito de uma menina, claro, uma mulher, né, mas como menina ela lembrou do dia que ela entrou no quarto, né, e a avó dela tinha feito uma surpresa, ela entrou e viu embaixo da janela uma caixa toda vermelha escrito Mesbla, Bésbla, Bésbla, e era a casa da Barbie, tá? O que eu posso estar compartilhando com vocês é a parte mais nostálgica, ativar a memória, fazer lembranças, isso é um prazer muito grande, eu estar colaborando com informações e trazer essas boas memórias de lembranças de infância, né, bom, vamos a um outro assunto, esse aqui foi meu presente de Natal, eu confesso para vocês que eu não conhecia essa linha de Mini Bratz, né, a Mini, é, da Baby, dessa linha de Baby, uma graça, extração de Natal, aqui, ela aberta, vem com um livrinho, tá, aqui, ela é muito bonitinha, eu fico feliz porque são peças novas para o acervo, essa aqui eu não tinha, a primeira que eu tô recebendo, né, de peça para o acervo, essa também é nova, né, é que assim, existe outros modelos, né, de Hello Kit, outros modelos de outras bonecas, essa daqui é a primeira desse tipo de boneca, eu só tenho ela no tamanho normal, tamanho grande, e tem um outro que ficou escondidinho aqui, é muito bonita a peça, é um ciminho, é, eu não, eu vou ter que depois com calma, né, tentar soltar, porque ó, ele é em porcelana, é um ciminho, ciminho de vento que nós falamos, né, então esse daqui eu vou ter que, com mais, com mais delicadeza, desenrolar ele e colocar ele penduradinho para o vento fazer o seu barulhinho, né, fazer, para ele fazer a sua função, daquele barulhinho de, de quando bate o vento, fica o sino. Bom, tô aqui para agradecer, como sempre, né, agradecer ela pela sua colaboração ao meu acervo, e através dessa colaboração, tá compartilhando essas informações com todos vocês, e desejar para vocês, né, um feliz Natal, um feliz 2023 de Natal, e já adiantando já um feliz ano novo, em 2024, e já, e já, esperando em 2024, novos vídeos, com novas informações, se você não é inscrito do meu canal, aproveita e faça inscrição, me acompanha aqui no YouTube, me acompanhe no Instagram, no blog Ana Caldato, vou deixar aqui o endereço para vocês, e desejar para vocês todos, boas festas, um abraço, da Ana Caldato.